E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da patifaria na faixa, links na descrição. E aí pessoal, beleza? Aqui tá falando o Patife, esse é quase um plantão patife, né? É sério, jovens, a notícia é séria, eu sei que eu estou falando brincando, mas é muito sério o que está rolando, é o seguinte... Pra quem não viu no meu último vídeo, a PSN foi hackeada, não no meu último, mas eu fiz recentemente um vídeo falando sobre a PSN ter sido hackeada, inclusive eu elogiei a lá e falei não, não elogiei, só meti o pau na PSN, falei que não tá segura e que eles tinham que realmente melhorar e tal. E algumas pessoas ficaram até bravas porque pensaram que eu tava metendo pau na PSN no geral, e eu falei que não, eu gosto, mas eu acho que esses protocolos de segurança me deixam bem preocupados, né galera? O pessoal tem informação de cartão de crédito e tudo mais, né? Aí, o Esquadrão Lagarto, esse bando de filha da puta que não tem mais o que fazer, lançou um anúncio no mínimo preocupante no Twitter, certo? Eles já então reivindicaram o último ataque, eles já atacaram uma vez a Xbox Live, eles já atacaram acho que duas ou três vezes a Sony, esses caras são mó filhas da puta, tá ligado? E agora eles lançaram um tweet falando, isto não é uma ameaça, mas uma promessa. No dia 25 de dezembro, tão conhecido como Natal, a gente vai entrar no servidor da Microsoft e fechar o Xbox Live para sempre, forever, em letra maiúscula. Então, aproveite enquanto isso dura, Esquadrão Lagarto. Que filhas da puta, né mano? Ô, se eu pego um maluco desse na rua, moleque, mas eu bato tanto nele, mano, eu vou socar esse moleque até ele chorar, até ele cuspir esses dentinhos nerd dele e o olho dele ficar vesgo e quebrar o óculos dele, fazer o óculos dele entrar no olho dele. Que raiva, mano! O que que os caras tão fazendo isso? O que que a Xbox Live e a PSN fizeram pra você? Nada! Às vezes eles irritam, às vezes eles não funcionam. Mas não é porque eles não funcionam que eu vou fazer eles não funcionarem, tá ligado? Enfim, é um grupo de moleque babaca, que precisa se autoafirmar em cima de atitudes idiotas e, honestamente, eu não acho que nada vai acontecer. Ó, tem um comentário muito bom aqui, ó, muito bom. Bruno1981 Dá vontade de rir, mas ninguém dá umas palmadas no rapo desses meninos que pensam que são mauzões e rebeldes, mas que não assustam ninguém. O que dá a ter falta de atenção das mulheres. Pois é, né? Eu também fico puto, velho. Ó, eu não entendo o porquê, velho. Sério, é muita babaquice. Sério, é muita babaquice. Esses caras são muito otários. Pior que eles não são hackers, tá ligado? Porque, aparentemente, esse negócio de ataque de DDoS é mais simplão. Eu não manjo muito dessas coisas, mas é bem simples o jeito que funciona. Tipo, só que você abarrota o sistema de um monte de perfil falso e você derruba o bagulho, tá ligado? Ô, sério. Sério. Vocês não viram a esbarrar um desses moleques na rua, velho? Ô, mano. Eu vou bater muito nele, sério. Que moleque otário. Que moleque babaca. Enfim, pessoal. O link da notícia vai estar aí na descrição. É do Eurogamer.pt. E também tem o Twitter do Lizer Squad. Tem o Facebook. Vocês podem acompanhar por lá, que também é verdade. Eu não vou ficar divulgando esse bando de otário. Mas... Mas sabem o que eles falaram. Beleza, pessoal? E vocês também não façam isso, não. Eu não vou glarear esse tipo de coisa. Porque é um bando de otário uns moleques que fazem isso aí. Mas tudo bem, né? Eu não vou nem falar muito, porque vai que eles derrubam a minha internet. Mas enfim, pessoal. Espero que tenham gostado demais desse vídeo. Dia 25 de dezembro é Natal. Eu não vou jogar videogame. Então eu vou pedir para que vocês me mantenham informado sobre como está a Xbox Live. Mas de acordo com eles, vai cair para sempre. Então o dia que eu vou voltar a jogar videogame, eu vou poder aí ver se foi real esse ataque de DDoS deles. De derrubar para sempre ou não. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patéfo. Até lá. E valeu.